Olá, minha gente do bem, compassiva e solidária, solidária porque acredita na interdependência humana, compassiva porque tem simpatia pela humanidade, Cacará, o podcast que rico não ouve e está de volta e hoje nós temos aqui, eu e o Edmundo temos uma companhia que além de ser uma pessoa muito bacana, maravilhosa, um amigo, é uma pessoa que luta muito pela tributação boa que o Brasil precisa e nós vamos conversar sobre isso, sobre o que é tributação, imposto, tributação das grandes fortunas e mais um monte de assuntos. Então, muito obrigado, Chico César, por estar aqui com a gente. Eu agradeço muitíssimo, Marcia, a oportunidade, agradeço ao Edmundo e vamos fazer uma prosa boa aqui, vamos trocar muitas experiências aqui, né? Tudo bem, Edmundo? Ciência, arte e a burocracia da tributação. A gente hoje precisa saber porque o Brasil é tão injusto, inclusive na questão fiscal que é uma das principais, não é isso? É isso, né? Chico, antes de qualquer coisa, para quem está nos assistindo, o que é tributação? O que é imposto? Bom, o imposto, ou os tributos, vamos dizer assim, que envolvem tanto imposto quanto contribuição, é o preço repassado para a sociedade para que a gente tenha uma vida em comunidade, para que a sociedade tenha as suas políticas públicas e para que a gente tenha um desenvolvimento, para que a gente possa ter inclusão, para que a gente possa ter pessoas, né? Educação, saúde, segurança, enfim, para que a gente tenha os instrumentos que uma constituição como a nossa, de 1988, considerada a Constituição cidadã, pactuou com a sociedade, né? O Brasil cobra muitos imposto, como a gente vê falar na imprensa, geralmente fala assim, não, o Estado é muito pesado, cobra muito no Brasil, que eu, pelo que eu tenho acompanhado, eu não entendo muito. Me parece que não. Então, você acha que o Brasil cobra muito imposto? Não, na realidade, o Brasil está em torno de 33% a 34% do PIB, né, a tributação, mas ela é bem aquém do que os países da OCDE, países mais envolvidos, né? E o que se diz é que se tem muita tributação no Brasil, na realidade existe um peso para aqueles que suportam maior a carga, né, que está muito concentrada no consumo e isso é disforme em relação àqueles que têm riquezas, finanças e tal. Na realidade, a carga tributária no Brasil, ela não é alta para o estado de bem-estar social que a Constituição determinou. Aliás, ela está quém, né? E o que nós precisamos fazer é alguns ajustes para tirar o peso daqueles que não suportam mais este peso e passar para aqueles que têm efetivamente a capacidade contributiva que está lá no artigo 145, primeiro, da Constituição Federal. Eu vi uma vez uma palestra em que uma pessoa do Cinde Físico falava que o Brasil é o 15º em quantidades de imposto em relação a essa escala de quantidade que se paga. Mas a gente também tem algumas informações que depois a gente podia checar com você, que, por exemplo, diferentemente das pessoas que moram na cidade, que pagam um IPTU geralmente bem calibrado, bem caro, o pessoal que tem terra nesse país não paga imposto, o tal do imposto territorial rural. É verdade isso? O imposto territorial rural, ele tem uma filosofia e um comportamento que deveria ser para atender também política pública, já que a terra, segundo a Constituição, ela deve ter um encaminhamento social. Função social. O que ocorre é que o ITR, ele é uma parte de proprietários no Brasil que realmente hoje, através desse grande movimento de quem tem patrimônio e o mundo financeiro sob o mesmo guarda-sol, vamos dizer assim, quem detém o poder econômico detém, inclusive, a capacidade de fazer a legislação e de dizer quanto vai pagar e se vai pagar. O ITR, por muito tempo, foi considerado como um imposto de R$ 10,00. E, efetivamente, isso não saiu ainda dessa realidade. Se nós pegarmos todas as terras do país hoje, acredito que o ITR hoje não chegue entre de R$ 2 a R$ 4 bilhões no Brasil com essa imensidão de terras. E isso, efetivamente, não deve chegar nem a 50% de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do IPTU. Então, terras no Brasil inteiro pagam muito menos em termos financeiros. Há uma tributação muito inferior àquilo que se paga de IPTU na cidade, nos centros urbanos. Isso é decorrente do lobby, da bancada ruralista, porque quem tem o poder econômico acaba bancando deputados para ir ao Congresso defender seus interesses. É resultado disso? Isso é também resultado disso, mas isso é resultado da deformação que a nossa Constituição de 88 sofre desde os primeiros momentos, desde a promulgação. Ela foi Constituição de 88, promulgada em outubro de 88, e já dois meses depois o governo Sarney eliminou a alíquota de imposto de renda de 45%, que era a alíquota marginal, a maior alíquota, e já baixou para 25%. Ali, naquele movimento, em termos de tributação, é o que a gente estuda, começou já a se fazer, a dizer, sim, que aquele estado de bem-estar social não seria possível no Brasil. E ali, todos, todos, o capital e o mundo financeiro e o poder econômico já começaram a reagir contra a Constituição. E é natural, e isso é a história, a conjuntura econômica, o capitalismo e o neoliberalismo explica, tranquilamente, por que se agiu dessa forma. A supremacia em relação ao trabalho, volta a dizer, o trabalho vive uma situação até de, uma situação, um relacionamento escravocrata em relação à tributação, não sei o que eu corrijo a tabela, e sofre muito com isso. Ao contrário, ao capital é dado toda a chance, inclusive de sonegar, inclusive do refis, o que não é, esse não é aplicável a quem já tem a sua tributação na fonte, né, porque já é toda, totalmente retido o imposto de renda mensalmente. Então, até para os reparcelamentos, o capital tem uma vantagem que o trabalho, o trabalhador não tem. também, essa relação em ter rendimentos isentos, em ter uma tributação sobre terra do imposto considerado R$ 10,00, né, e você ter uma tributação hoje com uma faixa de, 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 a segunda faixa de tributação já é de R$ 1.908,00 congelada há seis anos, meses, sete anos, tá. Isso mostra muito bem a diferença que é dada do tratamento para o capital em relação ao trabalho. Então, o trabalho realmente drena, na minha opinião, recursos para que o capital possa ocupar esse espaço, o patrimônio possa ocupar esse espaço e aí o trabalho fica efetivamente, como agora com tabela de imposto de renda corrigida, sem reajuste e cada vez mais estrangulada. Então, a questão das terras, essa questão de patrimônio e tudo, é mais um item do domínio do poder econômico, né, e essa questão da bancada, no Congresso, na realidade, várias bancadas, elas representam pedaços do poder econômico e financeiro e aí os trabalhadores precisam se organizar para poder fazer, tentar equilibrar minimamente, né, tentar fazer um debate onde eles sejam ouvidos, né. A gente conversava, né, você e o Edmundo, antes de a gente começar aqui o programa, além do Cine Fisco, né, existem outros grupos de pessoas que projetam também uma reforma que seja mais justa, uma reforma tributária. explica para a gente o que é a reforma solidária que vocês estão propondo para o Brasil. Bom, Marcio, em 2018, um grupo de 44, 45, entre auditores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos e pessoas ligadas a advogados, ligadas ao mundo da tributação, se reuniram em São Paulo, junto com a Fena Fisco, Fipe e outras entidades, e nós tivemos, e eu trouxe para vocês a coletânea, né, são três livros, um deles que dá um quadro geral, são 800 páginas, nós, foi feito um trabalho muito interessante. Vieram tributaristas de todos os continentes, né, e nesse aspecto, esse trabalho foi, ele teve uma repercussão muito boa. Acontece que por ele ser tão abrangente e por ele fazer tantas críticas, né, e ele é tão a fundo a vários pontos, evidentemente que gerou uma certa, muitas polêmicas sobre esse trabalho. Então, o que aconteceu depois desse trabalho, a reforma tributária solidária? Ela gerou, pós-pandemia ou durante a pandemia, a necessidade de auditores, não só do Sindifisco, como do Instituto Justiça Fiscal, ao qual eu sou vinculado, mas vários outros sindicatos e centrais, um grupo também de auditores, de especialistas e tal, não sei o que, na área, se reuniram para falar, para escrever e para tentar colocar no debate as coisas mais importantes para criar, por exemplo, ajudar a criar o auxílio, tributário, por exemplo. Nós precisamos de ações rápidas para gerar recursos e tal. E aí a gente propôs o Tributário Super Ricos, né, que foi uma outra campanha e que ela está agora, nós temos, o Tributário Super Ricos, ele se contrapõe em vários aspectos, são várias ideias que tem, são duas propostas de reforma tributária que existem hoje no Congresso. Brasil. E nós temos oito projetos na tributação dos super ricos que, a nosso ver, atendem as necessidades e a recuperação, né, e não deixar a erosão tomar conta e acabar com o Estado de bem-estar social no campo da tributação, né, de políticas públicas. Então, nós tivemos, então, reforma tributária solidária no primeiro momento e tributar os super ricos agora e agora a gente fez uma síntese e entregamos para todos os candidatos, para quem está tentando se eleger, para todos os candidatos a presidente, com algumas propostas, com alguns eixos centrais para a gente ter um debate mais qualificado e orientado aí para a gente cumprir o que está na Constituição. Não é possível a gente continuar com esse Estado neoliberal de acumulação de riquezas por parte daqueles que se recusam, não querem contribuir, né, e uma massa de indivíduos, de trabalhadores e de pessoas ficam suportando um peso que já hoje já passou da conta de suportar, né. Então, politicamente, a gente tem que reverter isso. Você vê que, desde o governo Temer, e, obviamente, sequente a esse outro governo, desse mequetrefe, desse presidente que nós temos, existe sempre o discurso de que o custo do Brasil é alto. É alto porque paga imposto, é alto porque tem obrigações trabalhistas. Eles fizeram a reforma trabalhista por causa disso, fizeram a reforma que é um golpe previdenciário por causa disso. Hoje, como que nem você nos explicava há pouco, o imposto sob grandes fortunas, ele é passível de ser aplicado assim que o novo governo assumir? Olha, são dois temas aí. A tua primeira pergunta, você fala sobre, quando você fala sobre o governo Temer, né, Mosgolpe, nós tivemos já de imediato a construção, e talvez este já tenha sido um dos motivos da deposição da presidente Dilma, da PEC do Teto dos Gastos, a emenda constitucional 95-2016, né, que disse o seguinte, olha, nós vamos fazer congelamento durante 20 anos, educação e saúde, as verbas serão corrigidas só pela inflação do período anterior, né, e aqui eu fico questionando que tipo de investimento a educação, se você não der melhoria, garantias, instrumentais, ferramentas para professores, que tipo de educação nós vamos ter? E a mesma coisa na saúde. Se você não remunera, se você não prestigia, se você não reconhece o valor dos profissionais da saúde, aqui eu cito o SUS, né, que tipo de investimento, que tipo de situação você quer para um país? Onde você pega e congela investimentos em áreas que são princípios, né, que dizem muito de perto ao ser humano, a necessidade básica dos direitos humanos, saúde, educação, isso para não falar em outros direitos. E você diz o seguinte, olha, eu preciso ter isso porque não se pode gastar mais do que se arrecada. Acontece que não se quer arrecadar mais do que se arrecada. E aí esse Estado neoliberal, ele é interessante, né, penaliza as pessoas por terem direitos. não, eu não posso gastar. Ah, não, mas você pode arrecadar. Não, mas nós não queremos. Por quê? Porque aí vai envolver a discussão do, por exemplo, como o Edmundo falou, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que já está na Constituição desde 88 e só não foi regulamentado. Grandes Fortunas é o quê? Aquele cara que compra o Honda Civic em seis meses, ele tem o Grande Fortuna, é isso? Não, há um, há um, isso até, assim, eu diria até que tem a questão do desconhecimento, né, e eu falo da ignorância sem ser depreciativo, evidentemente, mas o que eu vejo é, faz parte até, assim, faz parte até do anedotário. Mas eu diria o seguinte, no projeto que a gente desenhou, que nós colocamos, e isso está, não só na reforma tributária solidária, está na tributação dos super-ricos, a primeira alíquota, por exemplo, que nós aplicaríamos é para estoque de riqueza, patrimônio acima de 10 milhões de reais, uma alíquota de 0,5%. A segunda alíquota que seria aplicada para esse IGF, seria para patrimônio acima de 40 milhões de reais, de 1% alíquota. E a terceira alíquota de 1,5% para patrimônios acima de 80 milhões de reais. As estimativas que nós temos aqui é que somente com isso, né, nós teríamos aqui, por exemplo, uma arrecadação, eu vou só pedir permissão aqui para vocês, de 40 bilhões de reais ano. Mas nós estamos falando de 0,5% sobre 10 milhões, 1% sobre 40 e 1,5 sobre 80. E nós temos 315, segundo consta aqui, atualmente, 315 Vista Forbes no Brasil. O que é a Vista Forbes? É um conjunto dos contribuintes bilionários, né, onde essa revista, ela publica quem caiu, quem subiu e tal, mas a pandemia no Brasil, por exemplo, gerou mais bilionários, né, e esse pessoal tem um potencial, tem um estoque de riquezas que, se nós já estivéssemos aplicando isso, respeitando a Constituição, o estado de bem-estar social que nós contratamos, né, nós já teríamos muitas mazelas no país já resolvidas, né. E isso agora daria 40 bilhões, só esse fato. E é 0,5%, 1% e 1,5%. Esse 1,5% que você falou sobre a futura de 80 milhões... Acima de 80. É acima de 80. Acima de 80, é. Mas vai ter 80. Você tributa o que está acima de 80, é isso? Acima de 80. Eu levaria em consideração que de 10 a 40 é 0,5%, que de 40 a 80 é 1%. É como se fosse uma tabela progressiva do imposto de renda, né. E você vai descontando a faixa anterior, tá. Então, isso é... isso daria 40 bilhões. Então, é lógico, incidiria sobre um rol maior do que os 315, eventualmente, um pouco mais, um pouco menos, lista forte do país, né. Mas pessoas que têm mais de 10 milhões, 40 milhões, 80 milhões, a gente há de convir que, embora possam não ter altas rendas, mas tem um estoque de riqueza. E essa riqueza, muitas das vezes, foi construída com a transferência de recursos daqueles que suportam a carga maior há muitos anos. E é por isso que a gente precisa aplicar isso. Outra coisa, Chico, eu queria que você explicasse pra gente. Tem um papo que eu acredito que seja furado, que é levado por um político tupiniquim, que chama Marco Sintra, que fala do imposto único. Ele funciona, assim, como um racionalizador da tributação. E vários candidatos, periodicamente, toda eleição você ouve falar, que vai... do Partido Novo mesmo, eles falam que vão aplicar o imposto único e tal, e tentam nos fazer crer que isso é uma maneira de fazer uma certa justiça fiscal. O que você acha disso? Olha, isso não entra no nosso raciocínio, os colegas e pessoas, os pesquisadores do Instituto de Justiça Fiscal, os auditores da Receita Federal, do Sindicato Fisco. Por quê? Primeiro, nós temos um pacto federativo, nós temos distribuição de receitas, principalmente do imposto de renda, para estados e municípios. A nossa proposta, ela se funda, basicamente, de a gente alterar o imposto de renda para fazer melhorar o orçamento das cidades. Ribeirão Preto tem um orçamento de 3 bilhões e pouco, e se nós trouxéssemos 400, 500, 600 milhões a mais por ano para Ribeirão Preto, a gente estaria aplicando os princípios constitucionais e o Estado do Bem-Estar Social. Então, é esse o debate que a gente quer fazer. Agora, essa questão do imposto único, as grandes corporações, se esse imposto único incidisse sobre a movimentação financeira, os grandes grupos, eles trocariam de mercadorias e não iriam para banco. Então, eu vejo, assim, para nós, a gente não consegue conceber e não consegue discutir, dado a complexidade do Estado, o pacto federativo, são 27 Estados, 26 Estados e o Instituto Federal, dado as particularidades daquilo que foi previsto e contratado como os direitos básicos, fundamentais e de onde viria o custeio desses direitos que estão na Constituição, e o que ela já foi solapada, a Constituição, em relação à sociedade brasileira, cuja maioria hoje está sem direitos. A gente tem reforma previdenciária, reforma trabalhista, que foi um golpe fortíssimo nos sindicatos, nas centrais, todos sabemos disso. E não nos parece, eu não saberia dizer qual alíquota que o professor Marcos Sinta propõe, mas se ele propuser e se isso virar alíquota, se um dia um imposto desse fosse viável, eu não tenho dúvida que as grandes corporações, os grandes grupos se safariam disso, fazendo trocas de ativos, fazendo troca de fundo de investimento, tornando-se meios de pagamento, fazendo troca de mercadoria para não pagar o imposto. Porque essa é a regra do mundo neoliberal. Quem tem poder econômico e o poder financeiro vai fazer de tudo para não pagar. Essa é a tese. Eu queria dar um toque para quem está nos assistindo, para aproveitar, dar um like aí, compartilhar, e quem quiser colaborar para que nós consigamos manter essa estrutura, o Pix está aí embaixo também, quem puder colaborar com qualquer valor, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. O Chico, eu queria que você explicasse, presidente, eu sempre ouço que o pobre paga mais imposto do que o rico no Brasil. Isso aparentemente é um paradoxo, mas tem fundamento. Explica melhor para a gente por que o pobre paga mais imposto do que o rico. A maior tributação, Márcio, que incide no Brasil por conta da deformação do sistema tributário, que é uma proposta que a gente está trazendo agora para que seja modificado, com ênfase no imposto de renda, A maior deformação é que os tributos indiretos, eles assumem um percentual na carga tributária brasileira em torno de 51, 52%. Ou seja, as contribuições, elas pesam mais do que os impostos. E isso altera o preço no consumo. Então, uma pessoa que ganha pouco, ela gasta, às vezes, mais do que ela recebe, mais do que tudo que ela recebe, porque parte, ela tem, às vezes, um auxílio, porque é parte daquilo que ela ganha de algum benefício. Então, fora do salário, tem gente que gasta mais de 100% de carga tributária. Por quê? Porque ela só consegue consumir, ela não consegue poupar. Ela não consegue comprar um imóvel, ela não consegue comprar um outro bem. E ela só vive para aquele consumo. E quem ganha pouco, tem uma carga tributária maior do que quem ganha mais. Então, se você pegar, comparar pessoas da classe média, ricos, milionários, bilionários, na compra de um produto, eles estarão pagando no consumo, o mesmo piso, o mesmo cofins, do que a pessoa de um, dois salários mínimos está pagando. E aí, nós consideramos que a carga tributária no Brasil, ela é regressiva. E aí, nós precisamos mudar esse eixo. Nós precisamos pegar o imposto direto, aí vem um pouco da grande fortuna, o imposto sobre as altas rendas, o imposto de renda mais escalonado, com uma alíquota de 35%, 40%, 45%, para desonerar até 3, 4 salários mínimos de quem está nas primeiras faixas. Porque se você deixar ele sem tributação, ele vai consumir mais. E a arrecadação também, por sua vez, ela tende a crescer. Então, nós precisamos ter a coragem, e eu espero que o próximo governo tenha essa coragem, de fazer esse debate e começar a reagir para valer e dizer o seguinte, olha, nós não podemos admitir que o estado de bem-estar social, ele não se cumpre quando você tem uma tributação sobre o consumo. Quando lá na Constituição, diz que sempre que possível, a capacidade contributiva tem que ser aplicada a cada indivíduo de forma individual. E eu só posso aplicar isso se eu for para o tributo direto. Se eu ficar no tributo indireto, eu vou continuar penalizando, e nós vamos continuar patinando e perdendo décadas e décadas com essa situação, que é esdrúxula, né, tributária. Os mais pobres pagam mais que os ricos. Eu posso explicar de uma maneira mais simples, bem simplista até, do que você falou? O pobre paga mais porque ele está no maior número, então eu vou fazer só uma comparação. Eu ganho um salário mínimo, você ganha 50 mil reais por mês. Quando nós vamos comprar 12 quilos de feijão, eu pago o mesmo imposto que você. Sim. E você ganha muito mais. Eu ganho muito mais. Eu posso explicar por aí também? É isso. Tá. Então, quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, o consumo dele de cesta básica, por exemplo, todo o imposto que ele está pagando, ele não está pagando o imposto de renda. Lógico que ele está pagando o imposto de renda da pessoa jurídica que embutiu no preço daquele produto um determinado valor. Porque as pessoas jurídicas precisam de lucro, que não é tributado. E que nós precisamos tributar. Então, veja só, é duplamente penalizado quem ganha menos. Porque paga extremamente mais, comparativamente, a outros cidadãos, a outros contribuintes, e ainda vive aquele mundo cercado de uma tributação no consumo. Por isso que ela é regressiva. E não se admite o CDE ou os países mais avançados, a tributação já atingiu patamares com mais civilidade. E nós estamos extremamente atrasados e a gente precisa progredir nisso. Explica para a gente, assim, de uma maneira fácil, o que é o imposto progressivo. O imposto progressivo é, na medida que você, quem ganha mais, paga mais. Então, o camarada que ganhou, o contribuinte ganhou 50 mil reais. Na proposta que nós estamos trazendo, nós queremos, hoje nós estamos com uma alíquota de 27,5, a maior, a alíquota marginal mais alta para a tabela imposto de renda é 27,5. Então, se eu desonero a primeira faixa até 3 mínimos, e vamos supor que o mínimo vá ao ano que vem com o novo governo, que a gente espera, a 4.500 reais, por exemplo. 4.500 reais de faixa de isenção, comparativamente agora a 1.908, há um ganho. Milhões de brasileiros deixarão de entregar a declaração de imposto de renda porque estarão no limite de isenção. E aqueles que ganham mais, por exemplo, nós temos uma proposta de tributar as altas rendas. As altas rendas, além do imposto retido na fonte dele, na tabela progressiva, ele estar em uma faixa de 40% ou 45%, ele ainda pagaria uma 10% de contribuição social sobre aquilo que excedesse a 60 salários mínimos mês. Então, nós temos pessoas assim, então, nós temos essa necessidade e essa capacidade, e isso é viável, isso é possível. eu desonero as faixas mais baixas de ganho e onero as mais altas. Isso é ser progressivo na tributação. Eu desonero aqueles que pagam muito no consumo e onero aqueles que pagam pouco no rendimento direto, que é na renda e na propriedade. é isso que se pretende, é isso que está na Constituição que a gente não conseguiu cumprir ainda. É verdade que só o Brasil e a Estônia não cobram impostos sobre juros, dividendos e herança? É, na realidade, a herança, a herança, a tributação na herança no ITCD, no ITSMD, que é o Imposto de Transmissão causa-mortes e doações. No caso do lucros e dividendos, o Brasil, então, faz par com a Estônia e não tributa. Os demais países tributam a distribuição de lucros. Só para quem está vendo a gente entender bacana, o que é isso? Não tributar lucros e dividendos. O cara tem uma empresa, aí ele tem o lucro da empresa, a empresa paga imposto, mas tem o lucro dele, pessoal. É esse o lucro que não é tributado? A rigor é a seguinte, são duas situações que foram criadas na década de 90 no governo FHC. Através de uma reforma tributária sem precisar do Congresso, precisando do Congresso apenas, o Congresso referendar e aí as grandes corporações, cuja maioria são de empresários, aprovou tranquilamente. Não tributar lucro porque a tese do secretário da época é que teria uma dupla tributação. Não há dupla tributação. Dizer o seguinte, olha, eu tenho um determinado lucro, se você falasse assim, poderia até pensar, eu tenho um lucro que eu vou reinvestir na empresa. Até admitamos que aí a gente vamos ver se nós vamos tributar ou não. Agora, o lucro que o cidadão coloca na tua conta bancária para comprar um avião, um jet ski, um helicóptero que não pague IPVA, um barco, aí não, aí não dá certo. Então, nós estamos passando por essa, vamos dizer assim, esse lero-lero aí faz muito tempo. E nós estamos num momento que nós precisamos, isso precisa ser tributado e pode haver regras de transição onde o investimento no trabalho e no aprimoramento dos trabalhadores possa ser, uma parte dessa pode não ser tributável. E tem outra aberração, juros sobre capital próprio, que é o capital do empresário aplicado na empresa, isso geraria, segundo a tese, um determinado juro, esses juros, o proprietário recebe esses juros e é tributado só a 15%, diferentemente do trabalho que já é tributado a 27,5%, um pouco mais hoje de 4.400 e poucos reais aí. Então, o mundo para o trabalho, para o trabalhador é extremamente injusto em nível de tributação, extremamente liberal e permissível e à vontade para o capital e o poder econômico. Chico, tem outra coisa também que é muito sofisticada aqui. Nos países capitalistas, principalmente nos Estados Unidos, quando um grande milionário morre, a herança dele é tributada em até 80%. E parte desses 20% é obrigado a se transformar em fundação que o próprio governo controla a metade. No Brasil, o parasitismo social que esses filhos da elite econômica e agora da elite financeira têm para se perpetuar, acaba sendo basicamente patrocinada pelo próprio Estado brasileiro. Porque se você pega um patrimônio de capital financeiro e cobra 6%, ou seja, você está inventando uma classe social parasita que é de veio da herança, que nunca vai se mobilizar para produzir coisa alguma. O Brasil é sui generis mesmo, ou existe alguém que consegue copiar essa mesma... Olha, a gente se debruça muito com a nossa realidade. Nós sabemos de heranças, os países da OCDE, a transmissão na herança é muito mais tributada do que no Brasil, em média, mas muito mais. Tem países que tributam 40%, os Estados Unidos talvez tributem até mais. O que ocorre no Brasil? No Brasil tem alguns estados regulamentários, porque o tributo é de competência estadual, hoje já chega talvez até de 6% a 8%, mas no Estado de São Paulo me parece que ainda permanece em 4%, se não me engano. Há casos onde você vê, por exemplo, que esse mundo financeiro, que a gente lembra até daquela expressão da meritocracia, se fala assim que as pessoas, não, porque a pessoa teve mérito, se a gente for ver como se constroem as grandes fortunas, um raciocínio rápido, algumas empresas no Brasil fazem seus planejamentos tributários agressivos, isso traduzindo, poderíamos dizer assim, até fraudes e sonegação, esse dinheiro aqui é remetido para paraísos fiscais e aplicado em fundos de investimentos em paraísos fiscais, depois retorna ao Brasil, compõe carteiras de fundos de investimentos no Brasil e tem alguns fundos de investimentos que são, embora tenha um condomínio de investimentos, mas o fundo é unipessoal, é de um único CPF. E como é que funciona a blindagem patrimonial? O dinheiro que saiu para fora e volta e que tem aplicado lá fora e volta para ser aplicado aqui, a Receita Federal, ela, eu acredito que esteja batendo cabeça contra a questão da tributação, porque na época do Temer haveria uma medida provisória a ser votada sobre comicotas, cada março e novembro haveria uma retenção na fonte, o Congresso não votou. O Congresso não votou e a CVM acaba legislando e as instituições financeiras acabam legislando e aí criam-se fundos individuais, unipessoais para que eu queira aplicar aquele dinheiro que está vindo de fora aqui no Brasil, fundos multimercado com investimentos no exterior, por quantos anos? Há 20 anos. E durante 20 anos não se paga o imposto, aquelas cotas vão crescendo e tal. E aí eu pego a Constituição, e vejo o trabalho assalariado e me pergunto, olha, eu pago imposto todo mês. E aí o mundo financeiro permite que uma pessoa opte por não pagar imposto e pagar quando quiser. Não pagar imposto, não cumprir a Constituição brasileira, não cumprir a capacidade contributiva e pagar quando quiser. E mais, se ela vem a falecer, na transferência patrimonial, seus herdeiros podem optar também por não pagar. Mantendo as cotas originais do jeito que herdaram e por mais 10 anos, por mais 20 anos. Isso, na minha opinião, precisa mudar. E a gente precisa ter esse debate, não é, precisamos de um outro olhar em termos de tributação, porque não é possível a pessoa escolher, dizer assim, eu não vou pagar imposto e o dia que tiver a pagar imposto vai ser daqui a 20 anos. Isso, para mim, é surreal. é isso que o pulonês radicado no Brasil, o Ladislau D'Aubo, amigo do Doidimundo aí na luta, chama de capital e produtivo, né? Então, assim, a gente precisa taxar, ele fala de uma maneira muito simples, que eu gosto muito, de falar assim, a gente precisa taxar, para chegar uma hora que ele fala assim, ó, é melhor eu produzir alguma coisa para ganhar do que deixar de drenar minha riqueza para imposto. Exatamente. Tem essa função social também, A tributação sobre o grande futuro, né? Exatamente, porque se as pessoas podem legislar para si próprias, a despeito do ordenamento jurídico constitucional, que diz que tem que se pagar imposto diante da capacidade contributiva, e não é possível que um contribuinte de Insta Forbes opte por colocar eu quero pagar daqui a 20 anos, e não pague durante os 20 anos. E se o fundo une pessoal com domínio de carteiras de múltiplos investimentos, com recursos captados, aplicados no exterior, grande parte deles, venham aqui para o nosso, e aqui não se produza nada. Então, nós temos propostas para que esse dinheiro, o IGF e o Impulso de Renda Produtivo e esse mundo financeiro, ele passe a contribuir para o bem-estar social, para investir nas pessoas, no direito, na educação, na saúde, na escola, porque não é possível, é surreal, nós não temos, não podemos mais conviver com essa realidade. Existe uma organização ainda que edita um boletim que se chama Ataque, que basicamente luta para a aplicação de um CPMF sobre o capital financeiro que circula a nível de 80 trilhões por ano. Se supõe que quando você consiga taxar essa volatilidade de movimento, você consegue arrecadar o suficiente para você resolver alguns problemas de ordem estrutural como na África ou na América Latina e tal. Essa organização, ela perdeu força atualmente, mas concretamente, hoje, se a gente fizesse o capital financeiro pagar um pedágio por conta desse cassino que eles montaram aqui, já seria, acho que, uma fonte muito importante. Eu concordo com você, Edmundo, e digo mais. na minha avaliação, por conta desse Estado neoliberal imposto pelo poder econômico, tem uma, os três maiores bancos do mundo, eles ditam regras para todas as instituições financeiras do mundo inteiro. Mas se for analisar bem, eu não sou especialista, eu trabalho com colegas especialistas na tributação financeira ou na não tributação, de riquezas, de recursos financeiros e o que é fato assim, os grandes bancos no mundo ditam regras, porém, não contam. O Banco Central do Brasil não está interessado muito nesse fluxo complexo de recursos, paraíso fiscal, não, existe aqui poucos controles, controles se pouco câmbio, poucos juros e pouco essa ciranda financeira. Por quê? Porque está dentro do projeto de um Estado neoliberal que não precisa arrecadar. Às vezes, até alguns colegas, e eu me questiono dentro da Receita Federal, nós estamos trabalhando para quê? Para esse Estado mínimo? Para 1 milhão e 400, 1 milhão e 200 mil pessoas que estão caindo na malha agora? Para que as notificações de lançamento dessas pessoas vão ser lançadas 400, 500 mil pessoas? Arrecade 0,2% de 2 trilhões que a Receita vai arrecadar? É para isso que nós estamos trabalhando. Então, gera para nós também um problema muito sério. Para esse Estado mínimo, a Receita não precisa ser a Receita que a sociedade precisa. A Receita precisa ter essa situação aí que é um orçamento cortado aí, enfim. Então, essa questão da... Alguns países já estão se reunindo dizendo que algumas multinacionais vão ter que pagar um tributo e que tem nessa relação de multinacionais que tem questões transnacionais de 15% porque está começando a ficar insustentável. O capitalismo já está em declínio, só que os riscos são latentes. E apesar de tentar se segurar, os neoliberais tentarem se segurar e tal, uma hora, o DIC vai estourar. E eu acho que nós estamos próximos disso. O papo está muito bom, mas você nem viu o passado, nós já estouramos até o tempo, porque o papo fica bom, a gente aprende, isso é muito legal. Então, quero agradecer a todos que acompanharam a gente até agora. Eu aprendi muito com o Chico César, acredito que eu tenho de mundo também. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, tenho certeza que a nossa audição vai curtir, vai aprender muito também que a gente possa mudar a tributação desse país. Eu quero agradecer também a Ana Favaretto, que está na programação visual e aqui também na produção, lá nos trabalhos técnicos, o Anderson Zoreia e o Cacará Podcast que rico não ouve, é uma produção da Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto e da Secretaria de Cultura do PT de Ribeirão Preto. Até a próxima, meus amigos. O Edmundo tem coisa para mostrar aqui. a gente ganhou presente aqui do Chico e está à disposição aqui na editoria cópias, inclusive de um projeto mais amplo que a gente passaria por via telemática. Quem quiser pedir, dá para passar, né? Só pedir. aqui, ó, o Chico deixou o pendrive com a gente com todas as informações. Bem, um abraço, até a próxima. Tchau. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.